A passagem para toda, toda e em segundo, toda, toda, avança por fora, fast and free por dentro, toda, toda, vai dominando, livrou cabeça, cruza uma faixa final. Primeiro para toda, toda, segundo para fast and free, depois Lady Cat, ilustre morena, reestrela e camuflada. O resultado do segundo par é o que acaba de ser...